Música Lerian Antimor, a caracadinha partido Fretilin, o dia a coa que lida a resistência será. Membro do Comitê Central Fretilin, segunda geração, tenente-general reformado Lerian Antimor Hateten, Nia ia princípio, bem hirareativa fali no dar militante Fretilin, a caracadinha na xalaxira, nebea acontece ia partido laran, no haforça partido ato manan ia eleição parlamentar, tinangri hirurua, ruanuluresin tolu. Lerian optimista, Fretilin manan ia tinangri hirurua, ruanuluresin tolu, nunei nia beleocupa fatim ruma, ato lori Fretilin, bahakuak líder resistência será, nungos partido CNRT, huri luta bamuris diak, povo unian. Fretilin tem que manan 2023, ao ten que ocupa fatim ruma e Fretilin, ato lori Fretilin, bahoi, para hakuak líder zototo, ililiu, Fretilin tem que hakuak como CNRT, tamba, xanane neba, xanane neba. Tem que ocupa, partir do boto, la bela depende ba partir do kiki. Kiki ma ten que depende ba boto, la bela boto, depende ba kiki. Se kiki, boto, depende, fale na fati kiki, a onengataka, ita luta, vai ideide que na cadeira, luta vai ideide que niniya morris, mas ita luta va morris diak, povo unian. Nema, un esforço ma, ne? Kona ba forma, pacote avanza, rogera sanfong, ia congresso Fretilin, lere anantimur hateteng, dada a onengnya sedak decide, ato forma pacote, rocira selo. Ao sedak decide, ao se forma, la forma pacote, ao sedak decide. Mas a onengya ambição, a oneng interesse, hakar que sirvi partido Fretilin. Fretilin das qualquer partido. Mari ia, laiamos Fretilin ya nafati. Lere ia, laiamos Fretilin ya nafati. Lere ia, laiamos Fretilin ya nafati. Tama Fretilin lulik. Presidente da Pública, Zuzera Musorta, hanesan fundador partido ASDT, nebenak filak ba Fretilin mos, dadu a oneng preokupa hovi da partido Fretilinian. Lere mos, vo onenghanuim ba secretario-geral partido Fretilin, atu irresponsabilidade moral, hodihamutuk ho lider resistencia sira, atu lori nação, bana romang, no label lori Fretilin va interesse pessoal. Benvinde Ximenes, GMN!